O gesto de amor e solidariedade vem em um bom momento. 15 militares da Marinha do Brasil doaram sangue no Hemolagos, em Cabo Frio. A unidade atende nove cidades do interior do Rio de Janeiro e a ação deve ajudar a melhorar o estoque de sangue. A expectativa é de que centenas de militares participem da campanha até o mês de dezembro. A Marinha do Brasil deve enviar 45 voluntários por semana para fazer as doações. Iniciativas como essa da sociedade organizada, seja ela civil ou militar, são fundamentais para a gente manter o processo de educação continuada, para lembrar à população que a doação é um evento fundamental e necessário para a vida de cada um de nós e até para a nossa mesmo que estamos doando. O Hemolagos recebia cerca de 25 doadores por dia, mas com a pandemia, menos de 10 pessoas têm comparecido na unidade. O baixo estoque pode comprometer as cirurgias eletivas e a recuperação de pacientes. É sempre bom lembrar que doar sangue não dói. Basta estar com boa saúde, ter entre 18 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos.